Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro do Turismo, Vinícius Lumerts, falou sobre as ações do governo federal para promover e aumentar o turismo interno. Confira. Nós temos hoje 60 milhões de brasileiros que viajam pelo Brasil. Nós temos que mobilizar outros 40 milhões para viajar. Esse é o desafio, que o brasileiro viaje internamente pelo Brasil. Então, se nós temos brasileiros que viajam para o exterior, em torno de 7, 8 milhões de brasileiros que também vão comprar, e outros aqui pela América Latina, nós temos muito mais brasileiros viajando pelo Brasil. Então, o nosso desafio, primeiro, é fazer com que viajem mais pelo Brasil, e o segundo, que venham mais estrangeiros viajar para cá. Internamente, o que foi feito recentemente? Nós desregulamentamos a questão dos voos charters. Então, há a expectativa de mais 10 milhões de brasileiros que poderão também voar internamente. Nós estamos propondo 118 reformas na Lei Geral do Turismo, que é de 2008, modernizando esse ambiente para que nós possamos ter mais investimentos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto